Gente, bom dia pra quem é de bom dia, bom dia pra quem é de boa noite, eu sou o Rick de Oxum e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E aí família, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a minha pai Ogum, graças a minha mãe Oxum, graças a todo o povo de Aruanda. Gente, eu acabei de acordar, estou com muito sono, minha cara está inchada, já tomei meu banho, vesti minha roupa branca, coloquei minha guia de povo cigano, por quê? Porque ontem, no dia 24 de maio, foi dia de Santa Saracali, dia do povo cigano. E como eu trabalhei ontem e não consegui fazer, eu vou fazer hoje, que é dia 25, né, pra dar que estou de folga, pra poder realizar essa oferenda simples para o povo cigano, tá ok? Eu vou oferecer pão doce, eu vou fazer um padê cigano, oferecer umas frutas também. E eu vou filmar, gravar, tudo pra vocês. Tá bom? Vai ser um vídeo bem curto, porque não tem muito o que mostrar, porque não tem um cozimento, um preparo. Tá ok? Então vai ser um pouquinho curto esse vídeo, mas espero que goste. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei tudo ontem já. Eu fui aqui no mercado próximo de casa, eu comprei tudo o que tinha pra comprar. E eu vou fazer a oferenda agora. Então, aqui já são mais 8 horas. Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês agora tudo o que eu comprei, pra fazer a nossa oferenda do povo cigano. Eu comprei um vinho, né? Porque, claro, que não pode faltar o vinho. Vou oferecer tanto pra cigana, quanto pro cigano que me acompanha. Tá ok? Então, obviamente, tive que comprar o vinho. Comprei esse, que se chama Canção, um vinho suave, pra oferecer junto a nossa oferenda também. Comprei também esse pão doce, que é, tipo, em formato de bolo, só que é um pão doce. Também costumam colocar pão doce nas oferendas do povo cigano. Então, eu comprei esse tempo pra colocar também. Para o nosso padê cigano, que eu já ensinei aqui no canal como faz, tá ok? Eu comprei o arroz, né? Pra fazer a base do padê. Comprei também açúcar mascavo, que não pode faltar no nosso padê cigano. Comprei esse pacote. De açúcar mascavo. Tá ok? Eu também vou incrementar. No vídeo que eu acabei de fazer no padê, eu não coloquei. Mas agora eu vou incrementar colocando semente de girassol. Porque também é um elemento do povo cigano. Fora a parte, eu vou colocar folha de louro. Vou colocar canela também. Pra refeitar nosso padê quando estiver pronto, já com as frutas certinhas. Tá ok? Agora, pra colocar em cima do padê, Eu vou colocar uva. Eu queria muito colocar morango também. Morango e aquela maçã bonita, sabe? Aquela maçã grande, chilena, peruana, não sei como é que eu falo. Que é uma grandinha. Só que eu não encontrei no mercado, gente. Eu não encontrei em contato nenhuma aquela maçã. E nem o morango. Então eu vou colocar a maçã verde. Eu comprei tanto a maçã verde quanto a maçã normal. Mas eu vou colocar no padê a maçã verde porque eu não encontrei aquela maçã vermelha bonita, né? Que a gente costuma colocar nas oferendas. Eu acho que eu vou colocar a pera também. Se eu não colocar a pera, eu vou colocar a kiwi. Tá ok? Mas eu sempre coloco três frutas no nosso padê cigano. Junto dos outros elementos. Canela, fruta de louro e tudo mais. Tá ok? Então eu vou montar aqui pra ver como é que vai ficar. De fruta eu comprei manga. Comprei manga rosa. Comprei laranja mexerica. Comprei melão também, que é muito importante. Comprei também maçã verde. Comprei pera. Comprei também mamão. Pra colocar. Nossa, eu vou fazer uma bandeja de frutas para o povo cigano. Comprei aquela maçã, né? A pequena, aquela food que falam, né? Pra não faltar maçã. E também comprei uva verde. Pra colocar também na bandeja de frutas para o povo cigano. E foi basicamente isso que eu comprei, gente. Como eu falei, não vai ser um vídeo muito longo. Porque não tem nenhum tipo de cozimento, nenhum tipo de preparo. Tá ok? Eu só vou basicamente montar. Tanto o padê, quanto a bandeja de frutas para o povo cigano. Já peguei o alguidar. Já levei as frutas que eu vou colocar no padê. Tá tudo lavadinho. Tá ok? Vou colocar realmente o kiwi, a maçã verde e a uva normal estando no nosso padê. Tá ok? Agora eu vou montar a base do padê, né? Com arroz, com suco masclavo e etc. Eu vou começar colocando o arroz, que é a base do nosso padê cigano. Tá ok? E a partir desse momento eu vou começar a conversar com o povo cigano. Fazer meus pedidos. Assim que funciona, já começar a ter uma conexão. Tanto com o cigano que me acompanha, quanto com o cigano que me acompanha. Com o Santa Saracali. Já agradecendo e fazendo meus pedidos a partir daí. Tá ok? E aí eu vou arrumando. Nosso padê vai ficar tudo bonitinho. E vou colocar também agora o açúcar masclavo. Depois de colocar o açúcar masclavo e arrumar a base. Eu vou começar a colocar agora as sementes de girassol. Tá ok? Pra gente finalizar a nossa base do padê. Pra poder colocar as frutas. A base do nosso padê ficou pronta. A base do padê já está tudo ok. Está linda. Agora eu vou começar a colocar as frutas. Eu vou cortar o kiwi. Naquele formato que todo mundo conhece. Que eu acho que é o mais bonitinho. Pra poder a gente colocar e enfeitar o nosso padê cigano. Dessa forma. Porque eu acho que fica mais bonitinho. Fica lindo demais. E agora eu vou cortar o outro da mesma maneira. Pra gente começar a enfeitar o nosso padê cigano. Agora eu vou começar a enfeitar o nosso padê cigano. Vou colocar... Vou começar colocando a uva. Então aqui é a uva normal. Eu não coloquei a verde. Pra ver se não ia ficar tudo verde. Aqui é o uva verde. Maçã verde. Aquela uva verde. Então eu resolvi dar uma cor com essa uva normal. E eu vou colocar agora o 3 kiwi. Pra ficar em número ímpar. Tá bom? E é basicamente esse o padê cigano, gente. Não necessariamente tem que colocar essas frutas. Você pode colocar a fruta que você quiser. Geralmente eu coloco morango e coloco aquela maçã normal. Entendeu? Então isso já é uma escolha totalmente sua. Da forma que você for enfeitar o seu padê. Agora eu vou começar a colocar as folhas de louro. Vou começar a decorar o padê cigano. Com folhas de louro. E também pauzinhos de canela. Pra ficar bem bonitinho pra gente oferecer para o povo cigano. Agora eu vou começar a colocar os pauzinhos de canela. Pra finalizar o nosso padê cigano. Tá ok? Não pode faltar canela. É uma coisa que não pode faltar na minha opinião. Porque é um elemento muito importante na linhagem do povo cigano. Então eu faço questão de colocar esses pauzinhos de canela também. E ficou assim, gente. Nosso padê cigano. Ficou a coisa mais linda. Eu amei demais o resultado. Tá ok? Agora eu vou dar continuidade. Nossa oferenda. Eu vou montar a bandeja de frutas para também oferecer ao povo cigano. Ok? Então vamos lá. Já lavei. Lavei todas as frutas. Tá tudo lavadinho. Tá ok, pessoal? Agora eu vou cortar o mamão. Pra colocar no centro da nossa bandeja. Da mesma forma que eu cortei o kiwi. Que também vai ficar lindo a nossa oferenda. Tá ok? Viu, gente? Ficou a coisa mais linda. Eu amo esse efeito do mamão. Eu vou cortar a pontinha pra poder ficar reto na bandeja. Tá ok? E dar continuidade na nossa oferenda. Beleza? Vou cortar também da segunda parte. E também de algumas frutas. Da laranja. Pra não ficar balançando e cair. E agora eu vou começar a arrumar, gente. Assim que estiver pronto, eu volto aqui com vocês. Tá bom? Já volto. Bom, gente. Ficou assim. Já estou aqui finalizando a nossa bandeja de frutas. Tô colocando somente a uva. Que é o único que falta. E já ficou pronto a nossa bandeja do povo cigano, gente. Bandeja de frutas. Tá ok? Ficou bem linda, na minha opinião. Gostei bastante do resultado. Beleza? E agora eu vou arrumar a mesa. Defumar o local. Pra poder arrumar a nossa oferenda para o povo cigano. Beleza? E assim que estiver tudo pronto, eu volto aqui com vocês. Eu vou colocar o pão doce aí nesse prato de um branco. E... Já volto também. Bom, gente. Já terminei aqui de arrumar a mesa do povo cigano. Já coloquei a bandeja de frutas. O pão doce. Coloquei mais da minha cigana também. Coloquei incenso. Coloquei o leque dela lá atrás. Coloquei a taça dela. Coloquei um copo. Pra me servir também o cigano que me acompanha. Tá ok? Também já realizei meus pedidos. Já fiz os meus agradecimentos. Tá ok? Ficou a coisa mais linda. Eu amei demais. De coração. Ficou muito linda. Apesar de ser um pouquinho simples. Mas foi de coração e com muita fé. Já coloquei também um cigarro pra ela. Um cigarro pro meu cigano. Já está a mesa montada. Acendi a vela. Coloquei duas velas pra meu avô e pra minha avó também acenderem. E fazer os pedidos dele. E ficou assim, gente. Tá? Espero que eu tenha gostado do vídeo. E esse foi o vídeo para o povo cigano, né? O filho da povo cigano. Foi bem rápido, como eu falei pra vocês. E se você gostou, curte o vídeo. Comenta, compartilha com os amigos. Tá ok? E pra quem não é inscrito no canal, se inscreva também. E ative o sininho de notificação. Tá ok? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. E fiquem na parte de Zambi. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. E até o próximo vídeo.